E eu que postei uma receita na semana passada dizendo que era legítima pizza de vó e o pessoal só faltou bater em mim, porque a legítima pizza de vó tinha que ser de sardinha, então tá aqui, é legítima pizza de vó com sardinha. Eu sou o João do canal Receita em Casa e aqui tem todo tipo de receita. Então uma frigideira começa colocando um fio de azeite, uma cebola picada e dois dentes de alho, e frite muito bem. Coloque quatro latas de sardinha ralada e refogue muito bem, e se tem boi ralado, por que não pode ter sardinha ralada, né? Coloque meio sachê de molho de tomate, uma pitada de sal, uma lata de milho verde, pimenta do reino a gosto. Daí é só deixar o molho bem encorpadão e o recheio está pronto. No bowl, coloque dois ovos, três colheres de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal e 100ml de óleo. Com o fio, misture muito bem, daí é só acrescentar 200ml de leite morno e misturar de novo. Coloque duas xícaras de farinha de trigo e misture de novo, e a massa tem que ficar bem pesadinha, igual vocês estão vendo. Coloque uma colher de sopa de fermento químico e dê a última misturada, daí é só colocar em uma forma de 20 por 30 untada e enfarinhada. Coloque todo o recheio de sardinha em cima da pizza e leve ao forno a 180 graus por 35 minutos. E faça assim, tu fez essa pizza super, mas super devoc, ficou uma delícia. Agora aproveita, comenta e me segue, porque aqui tem receita toda a dia.